Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Saga com Sheffield. Bom, eu trago pra vocês hoje uma notícia muito ruim, muito ruim mesmo, que é o seguinte, nós postamos o primeiro vídeo da décima temporada que vocês já assistiram, que foi o vídeo anterior, eu gravei o vídeo sequente e um outro vídeo, ou seja, três vídeos gravados. E aí nesse caso eu começaria a postar dois vídeos por semana da Saga com Sheffield. Só que é o seguinte pessoal, o segundo vídeo, que foi onde eu contratei pra caramba e vendi jogador pra caramba, ele misteriosamente sumiu da minha máquina. Procurei, tentei utilizar softwares de recuperação de arquivos e tudo mais, infelizmente evaporou, sumiu, perdemos um grande vídeo, e aí por isso eu não sei se eu vou postar dois vídeos essa semana. Então esse vídeo que vocês vão ver agora, que foi gravado como terceiro vídeo, vai acabar tendo que ser o segundo. E aí pra compensar eu vou resumir direitinho o que eu fiz, eu vou falar até um pouquinho sobre os critérios que eu usei pra algumas vendas, que vocês já estão vendo aí na tela inclusive. O Urzi já tava programado a vender há muito tempo, já queria vender pela idade, por ele não render tanto assim, mais, né? E pro Anthony eu usei um critério diferente, pessoal. O Anthony é um jogador jovem, tem só 20 anos, é promissor, é inglês, né? A gente precisa de jogadores ingleses no elenco, né? Dá pra poder se inscrever na Champions League certinho, né? Porque a gente vai ter essa exigência, né? Da Champions League. Só que é o seguinte, pessoal, eu notei que o Anthony não tem evoluído muito. E aí por isso eu falei, bom, vou vender o Anthony e o dinheiro que eu arrecadar com ele, eu vou dar à vista no outro atacante e vou parcelar o restante. Esse outro atacante, vocês vão ver daqui a pouquinho, ele é muito bom, muito bom mesmo. E vai ser melhor, vai ser um investimento bem interessante. E o outro atacante também é jovem, porém é um ano mais velho que o Anthony, né? E ele tem mais experiência internacional, foi titular da seleção brasileira por muito tempo e eu mostrei no vídeo anterior, no primeiro vídeo, na verdade. Então eu acabei lucrando aqui 30 milhões, eu achei até um valor muito baixo, tá? No Anthony. Eu esperava conseguir bem mais, porque ele tem potencial. O Salah já tinha vendido no primeiro vídeo, vocês já tinham visto. O Urza, eu lucrei 66 milhões, né? O único entrave foi essa contribuição aqui, mas não tem problema, a gente, né? Fazer o quê, né? Estamos também prestando aqui um zagueirinho pra poder pegar bagagem, né? Então, aqui nessas vendas aqui, a gente lucrou 107 milhões, tá? Isso no vídeo passado. E aí a gente contratou essas peças aqui, pessoal. Vou começar com o Alisson, que é um baita goleiro. No vídeo que vocês não vão assistir, porque ele sumiu, eu tentei contratar o Van der Vogt antes, só que ficou muito cara a negociação. Se eu não me engano, ficou em torno ali de 140 milhões à vista, mais parcelamentos. O Alisson, que é um jogador mais velho, experiente, né? 35 anos, campeão pra caramba. Ele tá saindo por bem menos, né? Então, eu preferi, olha só como é que o cara tá, um baita goleiro líbero. Eu preferi pagar aqui bem baratinho nele, né? Tô pagando 10 milhões à vista, 16 milhões parcelados. Ou seja, 10 milhões desse orçamento saem e aí 5 milhões e 330 mil dos próximos. Eu achei uma baita negociação. Ele ainda tem atributos, né? Pra poder jogar em mais duas, três temporadas, talvez. Talvez duas e mais uma como reserva, não sei, né? E eu acho que foi uma boa negociação. Se eu não me engano, o contrato dele foi um contrato de dois anos. Deixa eu ver aqui, ó. Sim, foi dois anos, ó. Esse aqui é o contrato dele, né? Tive que pagar 4 milhões aí pra ele poder assinar, não tem problema. Goodfrey, vocês já tinham visto no vídeo passado, no primeiro vídeo, né? Contratamos livre. E aí, essa aqui foi a grande contratação do vídeo passado, do vídeo que vocês não vão ver, na verdade, né? Inclusive, vou parar de citar esse vídeo. Esse vídeo morreu, não existe mais. Eu só vou resumir pra vocês aqui. Então, o Saliba foi uma grande contratação. Ele tava listado no Manchester. Ele sempre tá listado no Manchester, na verdade, né? Ele não tem a parte técnica, tipo assim, absurda, né? Desarme 14 pra um zagueiro europeu eu não acho muito bom. Mas olha só a condição física. E é nisso aqui que eu tô me apegando, né? Eu projetei uma formação com linha muito alta, né? Com 3 zagueiros. E eu precisaria ter zagueiros com muita velocidade. Estilo Cássio, inclusive, né? Que é um zagueiro que a gente trouxe do Atlético Paranaense. Porém, ele tem umas falhas de velocidade, correr atrás do atacante. Não sei porquê. Acredito até que seja por conta da força dele, né? Ele tem 9 de força. Pode ser esse o problema também, não sei. Mas assim, ele tem a velocidade de aceleração e ele fica sempre atrás dos atacantes. Ele sempre fica na corrida, falhou bastante nisso aí. Então, é por isso que eu tô mudando essa zaga aqui. A gente já tem bem Gutfrey, que tem a técnica muito boa, veio de graça. O Saliba, né? Que é um ótimo zagueiro aí também, como eu falei. A gente tá pagando ele aqui 30 milhões à vista. E 35 milhões parcelados. Mais 10% da venda futura. Ou seja, 30 milhões sairão do nosso orçamento desse ano. Mais 11 milhões e um pouquinho mais dos próximos três orçamentos. Achei também uma baita negociação. Essa aqui também foi uma boa contratação. Fiquei em dúvida até se eu traria ou não. Que é o Malco, 31 anos, né? Joga nas duas pontas. Vou abrir com o perfil dele pra vocês verem. Então, assim, ele joga como extremo invertido aqui no lado direito, né? E joga também como extremo no lado esquerdo. Também joga de extremo invertido, mas não vai ser tão eficiente no lado do pé bom dele, né? Mas foi de graça. Foi uma boa contratação, na minha opinião. Outra contratação de graça, que foi o Sérgio Serrano. Muito bom. Que tava no Barcelona, né? Ele jogou mais pelo Barcelona B, né? Tem bastante gols. E de graça, até injeção na testa, né? Por isso que eu fui lá e dei o contratinho pra ele. Dá nem pra eu mostrar, porque já foi confirmado. Mas a gente tá pagando aí 213 mil pra ele. Ele deve ter pagado alguma coisinha ali, eu não lembro mais, de assinatura. E aí, o último aqui, pessoal. Uma grande aquisição pro ataque, o Kaique Henrique Aranha. A gente já falou muito sobre ele lá, muitos vídeos atrás, né? Quando eu falei sobre a seleção. E ele é um baita de um jogador. Ele é um atleta formado no Corinthians, né? Saiu em 2025 pro Benfica por 33 milhões. E olha as médias que ele teve no decorrer da carreira dele. Muitas médias boas, né? Detalhe aqui que ele é um goleador. E ele é um falso 9. Como função prioritária, né? E vai ser assim que eu vou trabalhar ele aqui no clube. Como falso 9 também. E aí, pessoal. Ele tem um perfil goleador. Eu vou ter que mudar esse perfil goleador dele. Vai ser até uma... Digamos que uma missão que eu vou ter, né? De transformar ele em um atleta mais passador do que goleador. Vou trabalhar isso nas características. Vou trabalhar isso também na função tática. Eu vou colocar algumas especificações pra ele, né? Pra não chutar muito. E etc. Muitas outras coisas. Então tá aí. Continue acompanhando agora o vídeo gravado que seria o terceiro. Mas vai ser o segundo. Todas as negociações aqui foram parceladas, né? Eu sempre dei um valor à vista. E parcelei em suaves prestações. Comprometendo orçamentos futuros. Então por isso a gente tá gastando aqui 70 milhões de euros. E um gasto mensal com salário de 6 milhões e 560 mil. Muita coisa. Porém, são jogadores todos aqui, com exceção do Malcom. Todos serão titulares, bem provavelmente. Aliás, Malcom e Sérgio Serrano. Mas o Sérgio Serrano é um jovem promissor, né? Nas saídas aqui, pessoal, estamos livrando aqui no momento. Fora os que já saíram, que eu vou mostrar mais à frente aí. O Urzi, né? Que vai sair agora. Assim que eu confirmar. O Mohamed Salah, que sai no próximo mês. E o Anthony Henry. Esses três aqui, somados, dão 107 milhões de euros em economia, né? Ou seja, em lucro, né? E uma economia de salário mensal de 2 milhões. Ou seja, 107 milhões que eu tô ganhando em três jogadores. Eu contratei aqui vários atletas que vão ser titulares. Se isso não for bom, pessoal, eu não sei o que é bom, né? Foi uma baita gestão isso aqui. Acho que foram boas contratações. Além desses que eu mostrei, ainda temos aqui o Oblak que saiu. Que agregou bastante aqui no saldo de transferência pra gente, né? Fora o que economizou em salário com a saída dele. O lateral esquerdo, Robby, né? 33 milhões. E o Richard, que eu sempre falo. Contratei por 250 mil do Sub-23 do Arsenal. O cara evoluiu um pouquinho, jogou bastante. E foi vendido por 11 milhões. Foi um lucro muito bom nele aí. Então, três jogadores também que já saíram aqui. Fora os outros três que vão sair. E também tivemos alguma vinda. Acho que não, não. Ainda não tem nenhuma vinda confirmada, né? Teve o Deilo Rivas aí que não tem licença pra trabalhar aqui. Devo achar um negocinho nele. E agora é o seguinte, pessoal. Vamos confirmar aqui a vinda do Alisson, né? Baita goleira aí o Urzi saindo. Vamos passar umas horinhas e vamos desenhar o plano tático. Vamos olhar o que a gente tem de contratações até o momento. E vamos aí nas pontuais a partir disso. Tá aí, o Alisson aceitou. Vamos pedir o Cijão pra poder apresentar pros companheiros. Esse Domenico aqui tá muito caro. É muito bom, mas tá muito caro. Então, não vai rolar, não. Temos mais uma competição em disputa. Olha só. O EFA Super Cup. Que é uma competição entre o campeão da... Acredito eu que seria o campeão da Europa League e o campeão da Champions League. Não é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Só olhar se o Atlético de Madrid ganhou a última Copa... A última... Se diz a última Champions League, né? São Paulo é o treinador de lá, hein? É, parece que eles ganharam sim. Ganharam a Champions League, ó. Então, é isso mesmo. Então, temos duas competições aí, ó. Interessantes pra disputar no ano que vem. No mês que vem, melhor dizendo. Tá aí, ó. Uma vai ser no mês 7, a outra no mês 8. Quanto nos dá aqui de lucro ganhar essa competição? Deixa eu ver aqui se vale a pena. É, 4 milhões de euros. E o vice aí ganha também uma graninha boa. Deixa eu ver a outra competição aqui. Acho que não vai ser muito rentável essa aqui, não, né? Deixa eu ver. Essa aqui a gente não ganha nada. É só um amistoso praticamente. Beleza, então é isso aí, pessoal. Agora vamos aqui no plano tático. Eu falei no vídeo passado que eu queria jogar com 3 atacantes. Depois me arrependi. Acho que tem boas opções no mercado pras pontas, né? Mas vamos desenhar em cima dessa formação aqui, ó. O Cassio vai ser reserva. O Joey não é zagueiro, então tira ele daqui também. Vou começar aqui de trás. O Alisson já é meu goleiro titular, né? Já tá até aqui no elenco. Eu tenho o Pamecano que tá lesionado, mas pode ser um zagueiro titular pela direita. Eu voltei aqui chegando o Ben Goodfrey e o William Saliba. O William Saliba pode ficar centralizado aqui e o Ben Goodfrey aqui. E aí o seguinte, pra reserva desses zagueiros, a gente só tem o Cassio praticamente. Tem também aqui o Joey Ferry. Mas eu tô analisando o meu elenco pra disputa da Liga dos Campeões. Então imagina só se eu perco aí o Pamecano por lesão e o William Saliba por suspensão, por exemplo. Eu teria Cassio e o Ben Goodfrey, né? Como zagueiros. Eu teria que mudar a formação. E aí vamos supor que um deles lesione no meio da partida. Eu teria Joey Ferry. Então não dá, pessoal. Então até por isso, pra fechar minha zaga agora, com o Joey Ferry, Cassio, o William Saliba, o Ben Goodfrey e o Pamecano, eu vou trazer um cara que tá listado, né? Por isso que eu vou trazer, inclusive. É um cara que eu já quis uma outra época. Ele me recusou, se eu não me engano, não sei. Ele foi pra Juventus por 9 milhões e ele tá listado agora por 10. É um lucrozinho pra Juventus aí, mas... Enfim. É um zagueiro que é importante pra gente, olha só. Ele até não tem aceleração, mas ele faria muito bem a função de Líbero, né? Ele tem a velocidade aqui que eu preciso. Ele tem os atributos técnicos de zagueiro. Então ele vai ser a última contratação pra zaga. A gente vai subindo aí as posições pra poder contratar os outros jogadores. Eu vou manter a mesma ideia que eu tenho tido, né? Vamos tentar parcelar isso aqui pra gastar o menos possível do orçamento, né? Acabei não mostrando o orçamento, mas daqui a pouquinho eu já mostro. Vamos dar 4 milhões à vista e 7. Vai, vai ter 11 milhões aqui, mas é o lucrozinho deles ali. Então 4 milhões somente sendo gastos, né? No Laporte. E aí a gente fecha a zaga. Agora pra lateral direita a gente tem o Lorival, que parou de evoluir por conta da instalação nossa, né? A instalação do clube é muito fraca, né? Então a gente parou de evoluir por isso. Ele parou de evoluir. E o Novoa, a mesma coisa, né? Os caras vieram já muito bons, mas não tiveram evolução por conta da instalação do clube. Beleza. Então a gente tem o Novoa pela direita e o Lorival pela direita também. Já pela esquerda a gente só tem aqui o Afonso Davies, infelizmente, como titular. Temos a promessa Glenn também, mas é uma promessa pro futuro. Não dá pra contar com ele numa Liga dos Campeões contra o Manchester United, contra o Real Madrid, um Barcelona. Então o Pamecano sendo o único... O Pamecano não. O Afonso Davies sendo o único lateral tem que ir atrás de outro. E eu achei um cara que é muito bom pro que eu quero, tá? Ele não é um baita lateral, nem é titular lá no Valencia, inclusive. Vou voltar sem querer aqui. Mas é um cara muito bom, promissor. Olha só como é que ele é aqui em questões físicas, né? É muito bom, né? A parte técnica dele também eu gostei bastante. E ele tá lá no Valencia há muito tempo, né? Já tá há muito tempo no Valencia. Não fez uma temporada muito boa. Ele até foi bem titular, na verdade, aqui pelo que eu tô vendo. Fez bastante jogos, né? Ele fez 27 pela Liga Santander. 3 como reserva. Não, ele era titular, sim. Deve ter saído nos últimos jogos aí. Ele faz funções como extrema aqui. Ele faz ala completo, faz defesa lateral. E todas as funções ele faz com excelência. Por isso que eu queria ele. É um cara bem polivalente. Se ele não for titular na lateral esquerda, ele vai ser como ponta, talvez, não sei. Então, é um cara que eu quero muito trazer. Eu não tenho relatório. Deixa eu ver. Eu tenho, sim. Eu tenho relatório. Tá entre 21 e 42 milhões, né? O custo dele. Então, o seguinte. Deixa eu ver aqui. Ele jogou também a Supercopa da Espanha. Ele não tem médias boas. Mas eu acho que no time formadinho, certinho, que eu tô montando aqui, ele daria certo. Então, vai ser meu lateral esquerdo aí pra juntar com o Pamecano. O Pamecano, Afonso Davis. Tô cismado com o Pamecano. Então, vamos lá. Vamos parcelar esse negócio aqui. Da... 15, da 25. Tá longe. Tava entre... Deixa eu ver aqui. Não, entre o passe dele. Não, vamos chutar aqui um pouquinho menos que o passe, vai. Tentar negociar menos que o passe dele. Ou melhor, não. Vamos tentar aqui, tipo, uns 12 milhões. 22 milhões, vai. Tá dentro do que o relatório fala, né? 10 milhões à vista. 12 parcelados. Mas, imaginei que fossem negociar mesmo. Mas, ainda assim, tá dentro do que eu esperava, viu? Tá 14, 24 milhões. Vai, 24 milhões. Esse lateralzinho muito bom. Tá aí, levando em consideração também que... É um lateral jovem. Né? E a gente só tá pagando 10 milhões praticamente. Carlos, só é ler? Só ler? Não, esse aqui não vale a pena, não. Tá, beleza. Então, voltando aqui no desenho tático. A gente tem já a zaga formada. O gol ainda não tá formado. Esqueci disso. Vou voltar no gol. A lateral esquerda a gente já pode considerar formada, caso o Jesus lá aceite a gente, né? O Jesus Vasque, se eu não me engano. Vamos lá no Racing, pra gente fazer tudo certinho. Bom, o Matias, pra mim, é o melhor goleiro pra situação aqui de reserva, né? Ele atua como goleiro líbero, mas eu tô pensando um negócio aqui. Ele tem um primeiro toque ridículo. Ele tem um passe ridículo pra Europa. Eu posso treinar ele. Tem 18 anos apenas. Ele pode evoluir nisso. E vai ser até isso, nisso que eu vou insistir, né? Porém, ele tem alguns atributos de goleiro líbero que são bons, né? Como lançamentos, né? Visão de jogo. É um atributo de goleiro líbero bom. Mas, né, tem aqui primeiro toque passam muito ruins, então... Pode ser que não dê certo de primeiro. Mas a gente vai treinar ele nisso. E vamos lá de novo dar uma propostinha, igual foi da última vez. Eu vou manter a mesma coisa, porque o Racing tinha aceitado. Renegociou agora, né? Acho que ficou até mais baixo, não ficou não? Não lembro qual que foi a última proposta, mas são 13 milhões à vista. Aliás, não. Ficou mais caro, porque eu tinha dado 15 no total. Agora saiu por 25 no total. Nossa. Mas tá bom. Vai ser um goleiro... Eu não tenho certeza também, não. Vai ser um goleiro aí... É, que vai nos ajudar muito. Olha, eu só quero ver se o... Se o... Matias vai aceitar a transferência. A minha diretoria já tá me atrapalhando aqui, né? Eles acham que... Será que ele tem cláusula e eu não vi? Não, cláusula ele não tem, não. Então, a diretoria tá bem... Eles acham que 22 milhões seria o máximo pra poder contratar ele. Eu acho que é porque eu tinha feito uma proposta mais baixa antes, né? Vou falar com a direção, né? Geralmente eles aceitam os meus argumentos. É um jovem de potencial. Não passou despercebido. Beleza, aceitaram. Então, legal. Vamos dar o contrato lá, porte. Vamos ver se ele vai aceitar até negociar com a gente dessa vez. Se não aceitar, eu vou no do Flamengo. É isso. Ah, o Laporte que é um status de titular, né? Vamos dar um ano de contrato com extensão. Fixar isso aqui, fixar isso aqui. O problema é que lá ele ganha muito pouco na Juventus. Eu acho que não vai valer a pena trazer ele não, viu? Não, por esse salário aqui eu não trago o Laporte não. Olha o Laporte assim, importante, viu? Não só na Champions League, mas como na Premier League também. Não, ele tem passe, tem posicionamento. Não, ele é muito bom. Eu não vou focar no salário que ele tinha na Juventus, não. Eu vou dar um salário alto pra ele. Porque ele vai ser importante. Boa nas minhas convicções, pessoal. Eu tenho uma convicção de que ele vai dar muito certo aqui, eu tenho certeza. Tá. Um milhão e trezentos mil pro Laporte. Vamos aqui no Vasquez, que vai ser um lateral esquerdo titular. Talvez não, não sei. Titular regular, né? Tá. Quatro anos, salário em básico. Tirar só os bônus aqui. Esse negócio aí de... Depois de ser convocado, aumentar o salário. Eu vou deixar porque... Se ele for convocado... Nossa, eu dei um misclick aqui. Tá. Quinhentos mil de salário. Ele vai pra quase seiscentos depois de cinco jogos pela seleção. Quatro milhões de prêmios de assinatura e tudo bem. É um moleque bom. É. É um moleque bom. Transferência do Henrique Aranha. Foi adiado devido à licença de trabalho. Mas já vai ser aceite. Com certeza ele tá na seleção. Ele é um jogador muito bom. Engraçado que a gente não consegue dar o contrato, né? Ainda não foi aceita, aceita, né? O Malcom vai aceitar a proposta nossa, né? Ele preferiu vir pra cá do que ir lá pro Van Hampton, né? Então tudo bem. Ah, a torcida gostou da vinda do Malcom, hein? Que bom. E o Malcom não fala inglês. Olha só. Eu não sabia dessa. O cara tá há muitos anos na Europa ali, mas não fala inglês. Cara, parece que agora que ele tá no Sheffield ele tem até mais atributos. Parece? Uma impressão minha. É porque eu não tinha observação completa. Sei lá. Caramba, agora eu vendo desse lado aqui, dele aqui no Sheffield, foi uma ótima contratação, com certeza. Nossa, você tá aí doido. Uma ótima contratação. Agora eu quero dar o contrato do meu goleiro lá, do Racing, que não aparece nunca aqui. E aí, beleza. E o cara não quer negociar mesmo, pessoal. Eu desisto. Eu desisto. Eu vou lá no Flamengo. Esse goleirinho tá muito estrelinha. Vá pastar. Vamos abortar aqui, né? É até bom também, porque... Vamos ser sinceros, né? Esse cara não faz Líbero. Embora ele tinha só 18 anos, ia ser bom treinar ele. Esse cara aqui é melhor. Luiz Gustavo, ele é titular no Flamengo. Ele tem 12 de passe, não tem primeiro toque bom. Tem 16 de visão de jogo. Meu amigo, esse cara é bom. O problema é que ele sai muito mais caro, né? Vamos na Casas Bahia aqui. Vamos parcelar essas transferências aqui tudo. Se ele tá avaliado em 6 milhões, tem dois clubes interessados, hein? Chefe de Valência. Se ele tá avaliado em 6, vamos dar 15 pro Flamengo, que é o dobro do que ele vale mais um pouco. E vamos dar prestações aqui de 40. Não, não vou exagerar. Vou dar 15 de novo. E vou dar aqui uma porcentagem de venda futura, que é bom pro Flamengo, né? Eles rejeitaram. Eles não tão querendo vender o mito. Então, vamos colocar aqui 40. Vamos botar 20 e vamos esperar ver se o Flamengo aceita. Vamos voltar lá pra nosso plantático, que é o seguinte. Já temos aí o goleiro definido, o titular, o reserva nem tanto. A zaga definida, as laterais definidas. Agora o meio campo. Os médios centros, né? Vamos lá no Sheffield. Sheffield United, né? Que tá na segundona. Que era o maior chefe da cidade, mas já não é mais. E nem foi campeão. Vamos contratar aqui o Hannibal de volta, né? Vai ser uma volta aí muito boa. Tá avaliada entre 31 e 44 milhões. Vamos aqui dar uma propostinha no Hannibal, né? Peraí. Vamos tentar negociar do jeito que a gente tá fazendo, né? 10 à vista ali, mais 20 a prazo. Negociaram bem, hein? Ah, porque a gente é rival, agora que eu lembrei. Tem isso também. 35, vamos dar 30, vai? Que vão ser aqui, ó. 30 milhões parcelados, não vai comprometer muito. São 10 milhões nos próximos orçamentos, né? Dividido de 12 vezes. Então, tá, beleza. 35 milhões. A gente vendeu por 46. Recompramos por 35. Stonks. É isso. Vamos lá dar o contrato. Ele ainda quer ganhar um contratinho baixo. Olha só que legal. Jogador de plantel. Ótimo. E ele vai ser titular se bobear, viu? Tá, vou tirar só isso aqui. Vou deixar os outros bônus. Porque ele tá sendo bem humilde aqui. Vou dar 5 anos de contrato, vai. Tá, vou deixar 4 então, já que ele prefere, né? Vou colocar 10 jogos aqui então. Beleza. Então, depois de 10 jogos pela seleção dele, que eu não sei nem qual que é mais. Ele é francês, né? Ele ganha ali em torno de 600 mil, que ainda assim é um salário baixo pro potencial que ele tem aqui. Pra capacidade atual, melhor dizendo, que ele tem, né? Então, o meio campo tá mais ou menos definido. A direção não quer... Ué, engraçado. Será que o Flamengo aceitou a proposta pra diretoria bloquear? Deixa eu ver aqui. Eles acham que ele não passa de 24 milhões, né? Eu não entendo. Eles bloqueiam minhas transferências. Eu vou lá, conversa. Eles aceitam. Incrível. O Luiz Gustavo é um baita goleiro. Ele vai brigar de frente com o Alisson, viu? Inclusive, ele vindo pro Sheffield, eu acho que ele tem chance de ir pra seleção. O que valoriza mais ainda ele, né? Vocês lembram que no vídeo passado, o City tentou me contratar, né? E aí, eu rejeitei a entrevista. Eles contrataram o Zidane. E aí, provavelmente, o Zidane saiu do Real e o Real ficou sem técnico. O Real era outro time que tava cogitando a minha contratação. Eu nem sei se o Zidane tava lá mesmo. Ah, não. Tava no Bayern, né? Tava no Bayern. Não, então esquece o que eu disse. E olha só, pessoal. O Flamengo tinha aceito mesmo a transferência, né? Até por isso que a diretoria mandou aquela mensagem bloqueando. Então, ficou assim, ó. 40 milhões parcelados, né? 13 milhões nos próximos orçamentos e 15 milhões à vista. Pra mim, foi uma boa contratação. E o melhor é que ele aceita, né? Ele não é estrelinha igual o outro infeliz lá argentino. Tinha que ser argentino, né? Então, ele tem 19 anos, né? Ele tem uma estatura aqui de 1,87 até um pouquinho mais alto. Um centímetro mais alto que o argentino lá. É brasileiro, né? Já vai ter bastante brasileiro aqui. Ele foi formado no Santos, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo ele tá no Flamengo. Tem 3 temporadas que ele tá no Flamengo. Olha só, ele veio baratinho. Stonk demais pro Flamengo, viu? Vai lucrar em 55 milhões. Eu acho que pra mim vai sair bem demais. A contratação vai ser até melhor, né? Retorno mais garantido. Parando pra eu pensar aqui num outro detalhe. Ele tem 19 anos. O goleiro a gente tem 18. Então, ele tem um ano a mais, né? De evolução. E eu pensei assim, bom, o goleiro argentino, ele tem passe e primeiro toque muito ruim. Mas se eu for treinando, ele vai evoluir. Porque ele tem só 18. Mas esse cara tem 19 e ele já tem muito mais atributos nos quesitos que o outro lá tem em defasagem, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou treinar... Quando eu contratar ele, eu vou treinar ele com um goleiro líbero. E vou treinar o primeiro toque dele. E... O passe. Ele vai ser um goleiro top 1 da Europa futuramente. Vocês vão ver. Vocês vão ver a evolução desse cara aqui. Então, enrolei demais aqui. Vamos pro contrato, né? Jogador importante. Você tá brincando comigo, né? Tá de brinquete com o Timmy. Como diria o Joel Santana. Pior que eu queria. Eu achei que ele ia aceitar ser goleiro de campeonato. Graças a daqui tá falando que ele... Não conseguiria obter licença. Não faz sentido. Veio caro. Não tinha isso no relatório. Deixa eu ver aqui. Ah, pior que agora... Ah, graças a Deus. Achei que não tinha isso aqui no relatório, não. Coideira. Vocês acham que ele vem sim. Será que ele nunca foi convocado pra seleção brasileira? Tô com medo do seguinte, pessoal. Eu contratoi o Delo Riva. Vocês lembram, né? E ele até hoje não jogou pelo chefe. Ah, ele jogou pela seleção sub-23, pô. Ah, não. Tá doido, né? Pelo amor de Deus, esse relatório aí, né? Tá bugado. Vamos tentar aqui... Goleiro de campeonato. Nesse ano. Próximo ano ele vai ser goleiro... Titular em principal. E em 2032, 31-32, ele vai ser importante. Espero que ele não... Ele não gostou, né? E aí, pessoal? O que eu faço, hein? Contratar como importante mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou jogar com ele nas copas. Eu acho que ele não vai chear, não. Ele vira goleiro de copa há 5 anos. Salário baixo pra caramba. Depois de 5 jogos, 10 jogos pela seleção, ele ganha 400 e poucos mil. Contratinho baixo, né? Beleza. Espero que ele obtenha a licença de trabalho. Então, mais chegadas aí, né? Já completamos aí os médios centros, praticamente. Aqui a gente já tem Dolly, Sirjan, o Joy e vamos ter aí a volta do Hannibal. Meu sonho, todo mundo sabe, é o Sandro Tonalho do meu meio-campo, mas ele vai sair muito caro. Então, eu vou contratar primeiro as peças importantes e depois a gente vê isso aí. Outro cara, pessoal, que eu quero muito. Muito mesmo. Já foi até melhor do mundo no meu save. É esse carinha aqui. Cadê ele? Será que ele já saiu? Não, não saiu, não. É o Bentacur, né? A gente pode chamar ele de Bentacur. Não sei. Bentacur, sei lá. Essa parada aí mesmo. Ele joga pela ponta esquerda, né? Como avançado interior, com prioridade, mas também faz extremo invertido. Joga aqui também, na parte direita, né? Ele é um cara, deixa eu ver, ele é canhoto, destro, pelo que eu me lembre. Tá, ele é destro, isso mesmo. Então, assim, é um cara jovem. Dá pra treinar em outras funções, só que ele é muito caro. Eu vou tentar uma contratação nele. Deixa eu ver aqui. O relatório vai ser uma contratação pra poder chegar, botar camisa e jogar mesmo. Vai jogar muito. Vou brincar aqui, ó. Eu ainda tenho quanto de valor? Eu ainda tenho 111 milhões aqui, né? Tá, tô pensando no negócio aqui. Eu ainda vou ter que vender bastante gente, viu? Porque... Deixa eu ver aqui. O orçamento de transferência não tá aumentando, não. Eu vou vender o Anthony. Tá, ainda tem mais o meio campo do Palmeiras pra trazer, agora que eu lembrei. Que eu mostrei nos vídeos retrasados aí. Mandar o Gray pro time B, vai. Pra não ficar bacana aqui. Mandar o Henry também, que já tá vendido. O Urzi também. Dele horríveis, que não tem condição de jogar por enquanto. Pra gente poder esvaziar aqui o elenco principal, pra gente trabalhar num elenco base aqui. Tá. Então é o seguinte. Eu acho que não vai dar pra fazer essa loucura não, viu? Deixa eu tentar, né? Não custa nada tentar, né? Quarentão aqui. Mais quarentão aqui. Mais... Venda futura, 30%. Eu sei que eles não vão aceitar. Mais 6 prestações aqui. Mais 20 milhões. Deu total aqui 100 milhões. Rejeitaram de primeira. É fato. Eu já estava esperando isso aqui já. Vamos aumentar. Só de brincadeirinha aqui. 60 milhões à vista. E vamos apresentar a proposta? Se aceitarem aí... Tá de boa. Ah, a diretoria também tá de brincadeira. Ué, engraçado. Se a diretoria bloqueou, é porque eles aceitaram, hein? Hum... 60 milhões sendo gastos no Bentacur. Bentacur? É, vamos chamar de Bentacur. Vai. Vale, viu? Vale demais. Ô, direção. Infelizmente, meu Deus. Direção. Sua... Animal. Sua animal. Que direção animal, velho. 120 milhões num cara que vale 89. Que foi o melhor do mundo. Que é mito. Nossa, esse cara aqui na ponta. Jogando bola pro Gabriel Rodrigues. E a Marte. Tem mil a mil contra-ataque esse monstro demais. Ah, meu Deus. Deixa eu de novo aqui. Vai. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos enviar de novo. Mas eu não tinha aceitado não, viu? Que eles aceitaram agora de primeira. Mas tá. Você tem um bug esse negócio aqui. Vamos tentar a segunda opção agora. Ah, caguei também pra direção. Vai. Bom, pessoal. Tô pensando aqui. Eu vou tentar contratar esse mito aqui. Sabe por quê? Já tava nas minhas pretensões. Aí eu cancelo o Laporte. E o Pamecano vira banco. Porque aí eu teria três zagueiros de velocidade pra compor ali. Naquela zaga de três zagueiros, né? O Ben Goodfrey, que é muito bom. Velocista pra caramba. O William Saliba, que até hoje não me aceitou. E esse mito aqui. Imagina só que zaga monstro de velocidade. Contra-ataque eu não ia dar pro time adversário. Isso é fato. Poderia jogar até com uma linha bem avançada. Eles são altos, né? 1,94. 1,93 tem o Saliba. E o único baixinho vai ser o Ben Goodfrey, que não vai fazer diferença. Porque ele vai ter dois companheiros altos, né? Se ele tiver essa aceleração aqui, isso é muito bom. Eu vou tentar aqui, porque eu tô vendo que tá dando pra negociar bem, né? Então, se o Atlético de Madrid aceitar um valorzinho legal... Acho que vai dar jogo, hein? 50k? Será? Não aceita isso, eu acho, né? Mas... Vamos dar mais... 30 aqui, que dá 60. Mais 20. Deu 80. Não aceitaram. Dá 30 aqui. Já vem a diretoria daqui a pouquinho bloquear também, né? Tô só de olho. E aqui é o seguinte, pessoal. Olha que legal. Chefe de aumento do seu estatuto. Olha só como é que tá aqui o ranking. A gente tá em... Não sei qual posição, mas a gente tá acima aqui de vários clubes. Olha só. Bayer Leverkusen, o... é... Bundbalf, Zenit, o Olympique Marseille, Nice, o Everton. Olha só, a gente aumentou um pouquinho aqui, eu não sei quanto, não dá pra saber. Mas a gente tá aqui num outro patamar hoje, pessoal. Olha só os clubes que estão aqui. E hoje o clube de maior reputação é o Atlético de Madrid, que tem reputação mundial, né? E ao máximo aqui. E o Liverpool perdeu um pouco de posição, ó. Tá aqui falando que o Atlético de Madrid tornou-se o time mais reputado, né? Da Europa ultrapassando o Liverpool, né? Porque o Atlético de Madrid ganhou aí a última Champions. Ou seja, se a gente ganha uma Champions, a gente vai subir bastante também, né? Não vamos ultrapassar o Liverpool, mas dá pra subir bastante. Isso aqui é muito importante. Até pra vinda de outros jogadores. Isso também tem efeito com as vindas que a gente tem trazido, né? Tipo o Alisson, né? O próprio... Quem que tá chegando aqui? O Saliba, né? O Kaique Henrique Aranha, eu acho que deve ter boa reputação também. Deixa eu ver se essa skin mostra. Não fala a reputação dele aqui, né? Mas ele deve ter uma reputação boa também. Então, assim, isso tudo ajudou bastante, né? Nós vamos agora até o dia 1º de julho. E aí vão sair os jogadores que tem pra sair, tipo o Pogba e etc. Vai aumentar um pouquinho a folha salarial, né? E a gente vai ter um aumento no saldo global também. Porque aí sim a grana vai entrar dos jogadores que vendemos. A gente vai ter um... Como se diz? Uma outra visão do que a gente vai fazer mais pra frente, né? Outra coisa é que os jogadores que estão pra chegar vão chegar, né? Já tá praticamente com o elenco montado. A gente vai deixar uma graninha aí pra poder trazer aquelas peças mais pontuais depois, né? O Laporte vai chegar pro clube. Eu vejo muita gente criticando. Estou sentindo isso. Mas vai ser um baita zagueiro. Já tá pronto lá atrás, pessoal. Rumo à Champions League. Não é... Não é algo... Como se diz? Imaginável ganhar uma Champions com o time do chefe de hoje. Nem a Premier League ganhamos ainda. Mas com esse time eu acho que a gente chega longe, tá? Eu acho que dá pra chegar longe. E dá pra conquistar a Premier League dessa vez, tá? E tá aí o Hannibal chegando. Duas ótimas contratações, né? Tá aí, Laporte no clube confirmado. Olha só, a torcida amou a vinda do Laporte. Até o momento foi o cara que mais convenceu a torcida. Então venda de camisa vai ter, hein? Vamos pedir o Pamecano aqui pra... Oh meu Deus, eu chamei ele de Pamecano de novo. Afonso Davis pra poder ambientar aí o cara no clube, né? O Sirjan... O Sirjan não. Nossa, eu tô difícil hoje. Não só hoje, né? Mas hoje tá pior. O Hannibal também veio com uma avaliação boa da torcida, mas não foi tanto. Achei que fosse melhor. Porque ele jogou bem quando ele veio pra cá. Apesar que ele foi pra um rival, né? Isso pode ter um efeito negativo também. Né? Eu vou até ver depois as notícias ali pra ver se tem alguma coisa. Saliba também confirmado aí no clube. Depois eu vou fazer os treinamentos individuais todos certinhos e tal. Ó, o Saliba conseguiu superar o Laporte, hein? E o Laporte chegou um dia antes e já tá insatisfeito com alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Tá aí, é 18 de avaliação pela torcida. Tô até com medo de olhar meu orçamento. Apesar que a gente fez contratações picadas, né? Deixa eu ver quanto ficou aqui de orçamento de transferência. 48 milhões. Ah, tá. Então tá explicado, né? Por que a diretoria tava bloqueando algumas coisas ali. E o Saliba é monstro, né, pessoal? Monstro demais. O Laporte não gostou da vinda do Saliba. Se o Saliba aceita antes o contrato, ele não ia ficar insatisfeito. Ou seja, não conseguiu... Pô, o cara mal chegou e já vai ficar descontente. Ah, não tô acreditando nisso. Talvez o Laporte até seja titular no lugar do Pamecano. Porque o Laporte é canhoto e eu não tenho o Zagueiro canhoto, né? É, o cara já tá insatisfeito, pessoal. É isso. É a primeira vez que eu tenho isso no FM. O cara já tá insatisfeito. Eu falei com ele que eu tô feliz com a qualidade do plantel e todo mundo vai ter tempo de jogo. E ele não gostou. Já tá descontente. Olha que porcaria, velho. Meu amigo. Vou deixar ele aqui na esquerda. Depois ele tira essa insatisfação aí. O Saliba vai ficar centralizado por enquanto. E o Gutifrey só chega no dia primeiro, né? Tá aí. Tamo montando uma zaga boa. Pesar que o Laporte seria melhor centralizado, né? Mas ele é canhoto. E aí vai ser bom pra saída de bola, né? Caramba, 1,91, 1,93. Se a gente traz um zagueiro mais alto. Tipo o Pamekant, se ele for jogar pela direita, ele tem 1,85. É, não é tão alto, não. Vai dar até, inclusive, pra poder fazer uma jogadinha de bola parada focando esses caras aí, hein? Vamos passar o dia agora, pessoal. Vamos virar a temporada agora. Vocês viram ali aquela mensagenzinha ali. E agora sim já estamos registrados na Champions League, tá? Agora sim estamos registrados lá. Então já mudamos um pouquinho de patamar, né? Tem algumas vindas ainda pra chegar, né? Luiz Gustavo, que a gente vai pagar 15 milhões. Vai sair dos 48 que a gente tem ali. Tem ainda o Banggood Frey de Graça. O Vasquez aqui 10 milhões. Então são 25 milhões. A menos ali no orçamento de 48. E pra sair, falta só o Anthony confirmar, né? Tá demorando demais, né? Mas tá bom. Tem problema não. Então vão ser mais 30 milhões aí. E 40% disso vai vir aqui pro orçamento de transferência, né? Que vai crescer um pouquinho. Deixa eu ver quanto vai crescer aqui. Nós temos aqui os 48 milhões, né? Pra... De orçamento restante. Temos mais 30 milhões entrando, né? Vai fazer a continha certa. E vamos tirar aqui os 40%, né? V 0,40. Que vai dar aí 12 milhões. Então nós temos 48 milhões, né? Mais os 12 milhões que vão entrar aí. 60 milhões. Menos os 25, né? Então a gente vai ter aqui 35 milhões ainda pra poder gastar. É, dá pra brincar ainda um pouquinho, pessoal. Se a gente continuar dando parcelamentos, né? Contratando aí por baixo custo. Dá pra poder brincar ainda com esses 35 milhões. Então a gente vai ter que guardar pra contratar alguém bem importante aí, né? E ainda temos aqui pra vender o Anthony. Que eu devo vender. Mas eu tenho que ter reposição ainda, né? Vamos esperar um pouquinho. Ah, ainda tenho esquecido o Dembélé, pessoal. Ó, será que agora o Dembélé me perdoa pela quebra de contrato? Vamos tentar aqui, né? Ah, agora ele aceita. Beleza. Não vou vacilar de novo. Prometo, Dembélé. Ele quer ser jogador de plantel. Vou aceitar, Dembélé. Pode ficar à vontade com esse... Não, mentira. Voltei na mesma coisa de antes. Pelo menos o... A assinatura eu vou ter que reduzir um pouquinho, né? Beleza. Aceitou 4 anos de contrato. Ele é inglês. Isso ajuda demais, né? Um jogador muito bom pela ponta. Então, agora eu posso vender o Anthony de boa. Deixa eu ver como o Anthony tá lá na seleção holandesa. Porque é o seguinte... Olha, ele tá descontente. Olha que infeliz. Ah, é o Novoa. Novoa sempre fica descontente mesmo. Quero ver o Anthony aqui. O Anthony, ele é titular, né? Não, ele reserva agora. Ele era titular. Deixa eu ver aqui o calendário. Porque é o seguinte... Eu prefiro vender após... Não, começou a perder agora. Prefiro vender após a Eurocopa. Porque eu consigo lucrar mais com a valorização dele. Só que agora ele sendo reserva, eu não sei. Será que eu não ofereço ele? Ele tinha muito clube interessado nele. Nem deve ter mais, né? Mas quando eu oferecer... É, não tem mais. Agora quando eu oferecer, talvez apareçam clubes aí. Tá, vamos trabalhar com esses 35 milhões que a gente vai ter aí. Vamos ver algumas opções do mercado direitinho aí. Sheffield bate novo recorde de valor pago em transferências, né? Beleza. Não tem problema não. Todo ano a gente vai bater um recorde aí. A diretoria convocou reunião pra definir o orçamento de olheiro, velho. Ah, não. Tá de sacanagem, né? O calendário da Premier League já foi definido. A gente vai pegar aí um West Ham, Everton, Manchester City, Crystal Palace e Arsenal. De iniciais aí. Ó, tá aqui aqueles 110 milhões que eu falei, hein? Tá aí, ó. 110 milhões que eu falei de... De direito de imagem, né? Que a gente vai receber. Então a gente pode computar isso aí no saldo global. Vai entrando ao longo da... Do ano, mas a gente pode computar aí porque vai entrar. Tá, essas são as expectativas da direção. Eu não vou mudar nada, né? Até porque não vai crescer nada aqui. Praticamente nada. Bom, se bem que... Eu ganharia mais de um milhãozinho aqui pra poder gastar, né? Em salário e transferência, hein? Ah, eu acho que dá pra alcançar a final nessas duas copas aqui se eu levar com seriedade. E se não rolar também, a direção não vai me mandar embora por isso. Então vamos arriscar nisso aqui também. Aumentar um pouquinho, né? E vamos lá até o dia primeiro, onde vão chegar e vão sair jogadores, né? Até que enfim, o Henry saiu fora, né? Então já... Ó, e o Aranha vai chegar também, hein? Engraçado, acho que eu não computei a vinda do Aranha não, viu? Hum, tá aquela continha lá tava errada, pessoal. Infelizmente vamos ter que ir pro Lápis de novo, viu? Ou pra calculadora, na verdade. Vamos aceitar ele aqui, vamos ver quanto que ficou aqui de orçamento. Eu acho que deu ruim, hein? Eu acho que zerou o orçamento agora, viu? Bom, nós temos só 33 milhões agora e menos de 2 milhões pra poder gastar. Isso aqui vai aumentar quando os caras saírem aqui, né? E deixa eu ver aqui quem tem pra chegar ainda, porque eu fiz conta errada ali. Tá, ainda tem mais 15 milhões e 10, 25... 25 milhões e mais também aqui o prêmio de assinatura. Então a gente vai ficar com bem menos do que eu imaginava. Mas beleza, a gente vai vender depois aí o Anthony e outros jogadores que forem do Sub-23 pra poder lucrar aí. Vamos ter um time forte tanto na Premier League quanto na Champions League. Com certeza. Vai chegar mais um mito pra gente aqui. Lateral ofensivo é a descrição da imprensa. Olha só. Que legal. E ele só veio pra cá porque ia beneficiar a sua família financeiramente, ó. Tá na média aí da torcida. A torcida gostou, né? Não foi aquela contratação, mas gostou. Legal. Mais uma chegada. Falta só mais um agora, que é o goleirão do Flamengo. E tá aí. Dembélé vai brigar ali com o Malcom pela direita ou talvez pela esquerda. Não sei. Os dois jogam nas duas posições, né? Tanto como extremo, quanto como extremo invertido. Então foram boas vindas aí. Depois a gente vai vender o Anthony. Quem sabe com lucro a gente possa trazer mais jogadores pras pontas que ficou em defasagem, né? Eu vou até repensar. Eu ia... Talvez dispensar. Não é o termo. Mas eu ia... Preterir, né? O nosso Nielsen. Tá esqueci o nome dele agora. Deixa eu até lembrar o nome dele aqui. Eu ia preterir nosso Nielsen. Eu vou voltar com ele pro time principal. Que é o... É muito tempo sem jogar o save. Aí eu fico assim mesmo. Cadê, cadê, cadê? Será que ele já foi emprestado? Alfebrásio, lembrei. Mandar Alfebrásio pro time principal de novo. Que a gente vai começar a usar ele agora. Que a gente tá com poucas peças, né? Bom, já estamos próximos de encerrar o vídeo. Já trago a notícia do Pogba saindo do clube, né? Ainda tinha bons atributos. Mas foi melhor assim. Então vamos lá, pessoal. Vamos encerrar o vídeo aqui agora. A torcida gostou aqui do Sérgio Serrano. Temos também bem Guti Frey chegando. E o Dembélé pra ponta. Que não foi muito satisfatório. Segundo a torcida aqui, né? O Urza e o Saia, a torcida não gostou da saída dele. Imaginei que isso fosse acontecer. Aqui tem as contratações do time da França lá. Uma delas, inclusive, é o Anthony Henry aí. Que a torcida não gostou da saída dele, né? A torcida tem que entender que eu tô planejando o futuro do Sheffield, né? O Salah foi pro PSG. E estranho, né? O PSG contratar um Salah. Agora que eu tô pensando. Embora o salário ir bem baixinho. Mas a torcida também não gostou da saída dele, né? Até que era um dos que vendia mais camisas. E aí, no final das contas, pessoal, terminamos aqui com um saldo global de 180 milhões. Mais aqueles 100 milhões que vão entrar de acordo com os meses que forem passando, né? Que é direito de televisão. Então, a gente pode computar aqui 280 milhões. É muita coisa. Ou seja, dá pra poder pedir à direção uma contratação de peso. Desde que ela não seja de 100 milhões por aí. Então, eu ainda vou ter essa carta na manga. Temos ainda 20 milhões pra poder gastar aqui. Vou vender o Antony ainda. Vai crescer bastante aí. E de orçamento salarial, temos 1.305.000 pra poder gastar, né? Depois das vindas e idas aí. E eu vou tentar utilizar isso aqui pra renovar alguns contratos. Do Lorival, que tá xiana aí. Do Novoa. Tem mais alguém aí. A Martei pediu também isso aí. Mas eu não prometi. Então, eu tenho que aumentar o salário dessa galera aí pra eles não ficarem insatisfeitos. Não adianta nada montar um bom elenco e deixar os caras insatisfeitos. E aí, depois, vai dar ruim pra caramba, né? Então, falta só o Luiz e o Gustavo chegar. Praticamente montado o elenco aí. Eu vou tentar aumentar esse orçamento salarial aqui. Deixa eu ver quem a gente pode vender no próximo vídeo. Tem o Antony que eu falei, que vai eliminar um pouquinho de salário. Talvez a gente venda um meio campo também pra lucrar, né? Tipo o Joy Rod, que tinha times atrás dele. Ele não ganhou alto salário, mas poderia ser. Ou poderia ser o Dolly também, que já ganhou um pouquinho mais, né? Tem uma valorização também muito boa. A gente vai ver aí. A gente vai vender mais uns dois aí, talvez, pra poder fazer dinheiro, fazer caixa, né? E eliminar mais salário pra poder contratar outros jogadores. Porque eu ainda tenho que trazer aquele meia do Palmeiras, que é muito bom, pessoal. Então, no próximo vídeo, a gente vai definir treinamentos individuais, definir plano de treino, definir formação tática. E vamos jogar alguns amistosos. E jogar a competição oficial lá da Supercopa Euroamérica, se eu não me engano, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço quem ficou até aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo. Aquele grande abraço. E fui!